Vereador Flor, o homem forte do PL. PL, né, Flor? PL, né? PL, é PL. Viu, Flor? Vem cá. Aniversário da cidade, né? 31 de julho, muitas entregas. A prefeita tá aqui agora numa reunião aqui com o pessoal da Embasa sobre esgotamento sanitário de toda a cidade. Uma das poucas cidades do Brasil que vai chegar a quase 80% de esgotamento sanitário. E claro, você, um vereador de primeiro mandato, mas se destacando e já tido como certo nas pesquisas, né? Nos olhares de todos e todas como reeleito. É, reeleito. Tem que trabalhar. É uma satisfação. Obrigado, Al. Obrigado, Marcelo, aos tops da comunicação. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, mostrando sempre a verdade da nossa cidade, né? Estou feliz também de fazer parte dessa construção. Apesar do primeiro mandato, a gente tem feito nosso trabalho desenvolvido para o trabalho com o parlamentar. Mas feliz também por compor uma base de um governo que trabalha bastante que num momento desse de crise, de pandemia, a gente tem uma semana de entregas, de realizações. Então, isso pra mim é muito satisfatório. É isso que eu esperava de uma prefeitura, de uma prefeita. Então, eu estou bastante satisfeito. Vem cá, você viu a foto nas redes de você com o Niltinho. Já fechou o deputado? O Niltinho é o seu estadual, né? O Niltinho é um amigo. Com certeza, caralho também, melhorias para a nossa cidade. Então, toda ajuda é bem-vinda. Ele faz parte da base do governo de Rui Costa. Faz parte da base da prefeita aqui também. Então, todos quantos tiveram o interesse de trazer melhoria para a nossa cidade, nós estaremos aqui também ajudando. Temos isso. Você é muito como o Ema também. Você hoje é o menino de ouro da nossa prefeita. Sobre que tem uma conversa aí que você vai para um partido da base. Um ou outro. A base não é hoje, daquele jogo. Mas você vai para um partido consistente, forte, da base da prefeita Maíma Gramat. Não é verdade? Olha, com certeza nós estaremos compondo sempre o partido da base. E de preferência de centro-esquerda ou esquerda. Então, nós estaremos aí aguardando as orientações do grupo. O que for melhor para o grupo. Eu sou o grupo. E o que o grupo estabelecer, nós estaremos aqui seguindo as orientações. Então, vem com você como muitos vereadores. Não vem só de mais pares, de mais colegas que estiveram com você lá atrás. Faremos o possível para a gente compor a melhor e a maior base política da nossa cidade. E estaremos aqui sempre para compor. Valeu, Flor. Estamos juntos. Sempre. Os Tops na Rádio. Rádio Sucesso.